Muito bem, e olha, turma, chegou a hora da gente realizar o sorteio justamente pra que vocês possam assistir esse jogo aí, Socorrense e Curitiba, no domingo, nesse novo horário. Então vamos lá, galera que participou no Instagram, sorteio ao vivasso aqui pra vocês, tá bom? Ó, aqui estão os comentários, a foto, vamos sortear um comentário aqui, um nome. O sorteado é a Dilma8826, Dilma8826, parabéns. Vamos sortear agora a camisa de Socorrense? Vamos lá. Sorteado da camisa de Socorrense, Wagner Gonçalves Oliveira, chega minha gente, Wagner Gonçalves Oliveira, muito bem. Então tá aí, os dois sortudos ganhadores da nossa promoção aí, entra em contato com a gente pelas redes sociais pra que vocês possam adquirir aí o par de ingressos e a camisa, cada um no respectivo sorteio que participou. Gente, obrigada pelo carinho e companhia de vocês, amanhã estarei no canal Cidadão, aguardando todo mundo, viu? E segunda-feira tô de volta com mais Atlas Post pra você, ó. Beijo grande! Fui!